Um que eu não participei, que foi muito marcante para mim, que foram as Olimpíadas de 92, que o Brasil conquistou o primeiro ouro olímpico, uma geração fantástica, a geração de ouro, que a gente chama até hoje, com o Tande, Giovanni, Maurício, Marcelo Negrão. A imagem acho que é a que todo mundo lembra e a que mais a gente vê na televisão, que é o ace do Marcelo Negrão fechando o jogo e a Olimpíada, né? Aquela vibração, aquela comemoração toda. Eu, desde de novinho, dessa idade de 10, 8, 11 anos, eu sempre fui um jogador de ponta, né? Minha vida toda. Nunca fiz outra posição. Então eu me espelhava muito em Tande, em Giovanni, que fizeram parte dessa seleção em 92. Eu lembro de pedir para minha mãe de ir na loja e comprar a camiseta da seleção. Não sei se talvez ela tenha guardado lá em Passo Fundo até hoje. Eu adorava ir com ela para a escola, sabe? Não tinha número, né? Vendia sem número. Até a gente queria colocar. Até quando eu cheguei em São Paulo, em Passo Fundo, eu sempre joguei muito com a 3, né? Por causa do Giovanni. Até tive a oportunidade de jogar junto com ele aqui em São Paulo. E aí não teve jeito de eu ficar com a 3, porque deram para ele. Mas eu até tinha pedido para minha mãe para ela colocar o 3 na camisa, mas eu não lembro se a gente acabou colocando ou não. Acho que não, né? Porque na loja não tinha nem nome nem número. Eu também tenho teve paz. Já acho que não tenho tempo. Eu acho que é difícil. Eu acho que ele seria com a mesa. Filha um Lightspello! Obrigado.